Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos começar a falar sobre as parábolas. A gente já estudou qual é a definição da elipse e qual é a definição da hipérbole. Eu vou deixar os vídeos em que a gente estudou essas coisas aqui na descrição. Hoje a gente vai estudar qual é a definição de uma parábola. A gente já tem bem mais afinidade com parábolas do que a gente tem com elipses e hipérboles, porque a gente já trabalha muito com parábolas por conta de elas representarem gráficos de funções do segundo grau. Mas agora o ponto de vista da gente vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de ficar olhando para quem é o x do vértice, quem é o y do vértice, o máximo, o mínimo, a gente vai estar interessado em determinar quem é o foco, quem é a diretriz. Eu vou explicar o que são essas coisas nesse vídeo. Então, antes de mais nada, vamos começar com a definição. Dessa vez, ao invés de a gente ter dois focos, a gente vai ter um foco, que é esse ponto F aqui, e uma reta L, que a gente vai chamar de diretriz, certo? E aí a parábola é formada por todos os pontos, ela é o lugar geométrico dos pontos do plano, tais que a distância dele até a reta, até a diretriz, é igual à distância dele até o foco. Ou seja, essa equação aqui é que vai definir a nossa parábola, tá? Vamos olhar então para qual que é a medida desse segmento K aqui, que é a distância do ponto P até a reta L. É um segmento que é perpendicular à reta e que passa pelo ponto P. Nessa minha configuração aí, a medida dele é 8,91. E também qual que é a medida da distância do ponto P até o ponto F, até o foco. É a medida do segmento T. Nessa configuração também é 8,91. Mas poderia ser que isso fosse uma coincidência, que nessa configuração que está aí na tela é que deu igual. Então, vamos variar esse ponto P e vamos ver o que é que vai acontecer com essas distâncias. se elas vão continuar iguais ou se elas vão variar. Então, se eu aumento para cá, por exemplo, note que as distâncias continuam iguais. Se eu trago esse ponto ainda mais para cá, continuam iguais. Se agora eu levo esse ponto lá para o outro lado, continuam iguais. Continuam iguais. Continuam iguais. E continuam iguais. Certo? Então, o objetivo desse vídeo era ilustrar para vocês a definição de uma parábola como lugar geométrico. É o conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância de um ponto fixo, que a gente continua chamando de foco, e de uma reta fixa, que a gente chama agora de diretriz. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.